Aqui com o Cleitinho, um dos compositores do samba do Vaivai, do Carnaval 2024. Cleitinho, quantos concursos você já participou aqui no Vaivai? Conta um pouco da sua história também. Pô, aqui, na verdade, assim, eu particularmente, a gente disputa só aqui, né? Inclusive, acabou de chegar um parceiro meu aqui, que tá aqui, que é o Daniel Almeida. E, assim, a gente tá nessa ladeira junto há muito tempo, 2016, 2017, 2018. E aí, a nossa hora, graças a Deus, chegou. Então, com muita humildade, uma parceria de muita responsabilidade, uma parceria muito bem organizada, administrativamente. E Deus abençoou, eu acho que eu, devoto de Nossa Senhora, não posso deixar de agradecer a minha santa, que tá aqui na minha mão agora, que você tá vendo. E agradecer as oportunidades dadas pelos meus parceiros. E chegou a nossa hora, vamos viver esse momento. E é isso, obrigado, e vamos pra cima. E olha nós aí de novo, né não, Gudão? Deixa eu aproveitar, então, o contato, Dani. Falar um pouco da característica desse samba, como é que foi a construção desse samba, um samba, pra falar de hip-hop, como é que foi? Teve um choque pro compositor, tipo, poxa, já entendi um pouco do riscado, ou teve que estudar também pra chegar nesse samba? Estudamos bastante, cara, estudamos bastante. Fizemos a grande maioria do samba pelo WhatsApp, deixamos o esqueleto totalmente pronto. A gente fez só um encontro só e fechamos o samba. Aí, como a maioria da rapaziada aqui já é do Bixiga, né, já é do Vaivá, a gente tentou seguir as características da escola, com dois refrões fortes, né. A gente entregou, vai ser a primeira escola do sábado também, então a gente precisa passar na avenida levantando poeira, e é isso que a gente tentou fazer, e graças a Deus a comunidade abraçou, e agora a fevereira tá aí.